Códigos lucrativos. Será que o Códigos Lucrativos, esse aplicativo aí tá pagando? Será que esse app, Códigos Lucrativos, vale a pena? Eu vou te explicar tudinho como funciona o Códigos Lucrativos, porque muita gente tem dúvida, tem muito vídeo aí deixando o pessoal confuso e eu vou te explicar realmente como funciona esse app. Mas eu quero te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo. Que além das informações importantes que eu tenho aqui pra te passar, eu tenho um alerta, tá? Eu já tô te deixando o site oficial do Códigos Lucrativos na descrição desse vídeo e no primeiro comentário que você sabe. Bom, primeiro eu quero te dizer que esse app, ele funciona tanto pra iOS quanto pra Android. Muita gente tem dúvida. E também te falar que fora daqui, tá, aplicativos são muito comuns. Você já não reparou que muitas vezes eles fazem documentário e as pessoas estão sempre de cabeça baixa? Tu deve achar o Olá também, eles estão sempre na rede social do Cingano. Lá fora, o pessoal pensa muito em fazer renda extra. E olha o que eu tô te dizendo, renda extra, tu não vai ficar rico com códigos lucrativos. Agora, tu quer uma renda extra, quer pagar coisas que tu não tá conseguindo pagar no teu mês ou comprar algo diferente? Aí sim, aí o códigos lucrativos vai funcionar pra você, ele realmente tá pagando e é totalmente confiável. Mas tem algumas coisas aqui que eu preciso te relatar. Primeiro eu vou te falar como funciona o Códigos Lucrativos. Bom, o Códigos Lucrativos, ele foi criado aí, né, por uma pessoa que já era programadora. Ele já tinha um conhecimento muito grande. E com a inteligência artificial, tu já deve ter escutado falar, né, muita gente diz dá pra ganhar muito dinheiro com a inteligência artificial porque ela te dá muitas informações. E esse programador que não é bobo nem nada, pegou todo o conhecimento dele, juntou com a inteligência artificial e o que ele consegue fazer? Ele criou um aplicativo que consegue rastrear grandes empresas, tô falando de empresas grandes de nome aí, e consegue fazer liberações de códigos que valem dinheiro. Tu vai colocar esse aplicativo aí no teu celular e vai ficar piscando os códigos ali. Basta tu ir liberando, é muito simples. Uma dica importante, ao adquirir o Códigos Lucrativos, preste atenção se tu colocou um e-mail válido, pois isso é muito importante, muita gente erra na hora de colocar. Depois vai vir um passo a passo de como tu vai cadastrar tua conta, de como tu vai cadastrar os teus dados. Pessoal, qualquer pessoa consegue usar o Códigos Lucrativos, é muito simples, né? Mas tem aí um alerta que eu preciso te passar, e muito, olha, realmente tem muita gente sendo enganada. Sites enganosos, tá? Dizem que é os códigos lucrativos, esse que eu contei aqui pra vocês, como ele foi criado, e não é o oficial. Então isso tu tem que tomar cuidado. Pra ser os códigos lucrativos, esse que tu vai ter uma renda extra, tem que ser o oficial. Eu tô te deixando fixado no primeiro comentário desse vídeo, e na descrição, tá bom? Um abraço e até a próxima!